Eu me lembro que eu tinha o desejo de ter um Vectra, escuta isso aqui, e aí eu comprei esse carro, aí eu estou chegando próximo ao Cautry, um clube lá de Londrina, beira do Igapó, e quando eu cheguei no semáforo e eu parei o carro, do meu lado direito tinha um Fusca, e aí eu me achei, eu me senti o todo poderoso, porque eu estava num Vectra e do lado tinha um Fusca, aí quando eu olhei para o lado esquerdo tinha uma Hilux nova, e aí eu fiquei murchinho, aí eu cocei a cabeça e o Espírito Santo falou assim comigo, sempre vai ter pessoas melhor do que você e inferior e às vezes até pior do que você, pessoas inferior a você para você nunca reclamar e nunca murmurar, e sempre viver alegre por aquilo que você é e por aquilo que você tem, e você sempre vai encontrar pessoas melhor do que você para você nunca viver no comodismo, para você acreditar que ainda tem muita coisa para ser conquistada. E aí irmãos, passou uns 15 dias, eu estou num culto, havíamos comprado um terreno, e nós precisávamos dar o pontapé inicial na construção, e naquele ano o Cambé estava disputando a primeira divisão do Campeonato Paranaense, e aquele jogador Macedo, que foi bicampeão mundial pelo São Paulo, estava lá em Cambé patrocinado pelo cadeado Espado, que fica lá na cidade de Cambé, veio de São Paulo, está em Cambé, e aí ele era pago pelo cadeado Espado, e ele começou a ir lá na nossa igreja, e aí num culto Deus me pediu aquele vectro, e aí o que eu fiz? Eu falei, Jesus, tanta gente no culto para o falar, o Senhor veio falar logo comigo, e aí o que eu fiz? Eu vendi esse carro para o Macedo, eu peguei o dinheiro, lancei no altar, e eu separei 4 mil reais, escuta isso aqui, e eu fui comprar um Fusca, a hora que a minha esposa viu aquele Fusca irmãos, pensa numa depressão, né? E aí ela, mas tudo bem, não vamos andar a pé. Aí passou uns dias, nós demos entrada no projeto da conção, e assumimos um compromisso de 7 mil por mês. No primeiro mês, a tesouraria nos comunicou que todos os compromissos haviam sido pagos, porém, para o compromisso dos 7 mil, só tinha 3 mil reais no caixa. Estava faltando 4. Aí eu fui conversar com Jesus, falei, Jesus, por quê? Ele falou, Ricardo, quando eu te pedi tudo, é tudo. Eu tenho uma grande bênção para a tua vida, e por causa dessa micharia, você está com o teu coração aí, toda atribulada andando nesse carro aí? Porque Fusca não é do diabo, gente. Fusca é uma prova. Se você for fiel nele, Deus te dá uma coisa melhor. Se é de fiel no pouco, no muito, eu te colocarei. E aí, irmãos, eu falei assim, eu vou ter que vender esse Fusca. Vendi para uma pastora, porque Deus tinha me pedido. Era tudo. E aí, eu só consegui pegar 3,700 no Fusca. Aí Jesus falou assim, pega lá do teu sustento pastoral mais trezentão e completa. Você precisa aprender a não negociar comigo. Você precisa aprender a obedecer. E aí eu fiquei a pé. Eu e minha esposa a pé, sem carro. Passou alguns dias, o meu telefone tocou. Um pastor aqui de Curitiba me convidando para pregar. E aí eu fui lá pregar. Preguei três dias. Ele falou, vamos fazer mais seis dias aqui na igreja, uma igreja de aproximadamente seis mil pessoas. Vamos fazer mais seis dias e vamos fazer um alvo de batizar pelo menos cem pessoas em seis dias. Você prega, faz o apelo, fazemos um discipulado e batizamos no outro culto. Topei, o pastor foi lá, fez a reserva no hotel para mais seis dias e eu fiquei pregando naquela igreja. Tinha um batistério, água quente, uma igreja muito chique. Todos os cultos faziam apelo. No final da mensagem, no outro culto, a pessoa chegava uma hora mais cedo. Pastor, pastor, ele fazia um discipulado e nós batizávamos no final do culto. Depois de seis dias batizamos 114 pessoas nas águas. E aí, irmãos, o pastor ficou muito feliz. E no dia que eu estava indo embora, ele me chamou e falou assim, eu quero te dar um presente. E ele me deu um presente, irmãos. E eu voltei a andar num carro muito melhor do que eu tinha. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa igreja não é dinheirista. O pastor de vocês não é materialista. Abra o seu coração para entender a forma que Deus vai trabalhar com você. Para que você não venha perder grandes acontecimentos na tua vida por causa de um simples detalhe. esteja atento. O que eu vou falar aqui agora é de detalhes. Deus não tem filho predileto. Deus não ama mais esse do que aquele. Quando Deus olha para o Brasil, Ele não está olhando. Ah, o meu projeto é com Londrina. Meu projeto é com Itapema. Meu projeto é com Blumenau. Meu projeto é com Fortaleza. Não. quando Deus olha para a terra. O salmista diz que Ele procura os fiéis da terra. Então Deus não tem filho predileto. Ele não ama mais esse do que aquele. Ele não ama mais esta igreja do que aquela. Mas quando Deus se encontra alguém disposto a fazer aquilo que a maioria não está fazendo, a orar como a maioria não está orando, a jejuar como a maioria não está jejuando. Irmãos, eu peguei um pouquinho da igreja convertida. a igreja se desviou. Antigamente nós pregávamos para os ímpios. Agora nós estamos tendo que pregar para os evangélicos. Porque no petrolão tem evangélico. No sanguessuga tem evangélico. É por isso que quando Deus encontra uma igreja numa cidade. Quando Deus encontra um casal, como Ele encontrou a Demir e a Raquel nesta cidade. Quando Deus encontra você, você poderia estar agora lá na orla. Você poderia estar comendo um peixe. Você poderia estar assistindo um filme. Você poderia estar assistindo Fantástico. Você poderia estar em outra programação. Mas você veio para cá porque você está com fome de Deus. E quando nós somos acima da média, então nós tocamos o céu e Deus brada e a cidade é invadida pelo fogo do Espírito Santo. Deus não tem filho predileto. Deus não ama mais esse do que aquele. Deus ama todos. Eu fui para Israel em 2011. Escuta essa história aqui. E quando eu cheguei no aeroporto de Roma, eu fui dar uma volta. O voo para até ela viver. Era duas horas depois. E aí, eu estou dando uma volta e de repente eu vi uma loja da Gués. A hora que eu vi a loja da Gués, eu lembrei da Elisete. Falei, meu Deus, que livramento que eu tive. Já pensou? Já pensou, Elisete aqui do meu lado? Aí eu entrei lá na loja. E aí eu pensei assim, uma bolsa dessa aqui em Londrina é R$ 1.500,00. Aqui está R$ 120,00, quer dizer R$ 400,00. Nem que eu jejue os dez dias lá em Israel. Mas vou comprar essa bolsa para Elisete. Porque tem marido que ele investe mais no carro do que no cabelo da mulher dele. Você olha para a roda do carro dele, é coisa linda, liga leve. Olha para o cabelo dela, até o céu se assusta. Falei, vou comprar. Olha a pastora dizendo, fala Deus, usa ele. Aí meus irmãos, eu fui lá ver com o rapaz, se ele não dava um desconto. Escute isso aqui. Mas eu não falo italiano, malemar português. Fugi da escola, tive que correr atrás depois de marmanto. E aí eu não entrava no entendimento para ganhar um desconto. Aí chega um moço do meu lado, que estava indo para Israel na mesma caravana. Ele falou, como é que é o teu nome? Eu falei, Ricardo. Ele falou, Ricardo, fica tranquilo que eu vou negociar para você. E o camarada começou a falar em italiano com o cara. Ganhou um desconto, comprei a bolsa. Pegamos o voo, quando chegamos em Tel Aviv. Houve um conflito lá no pessoal que estava indo, chegando. E eu olhei e vi aquele camarada que estava falando em italiano, falando em hebraico lá com os judeus, explicando isso e aquilo. Falei, esse cara aí é diferente. Falou italiano, agora está falando em hebraico. Entramos em Israel. Estamos lá no Jordão. Tinha um padre batizando um povo do lado. Ele ia lá, pegava um pouquinho de água do Jordão e jogava na cabeça do pessoal. E tinha um pastor muito chapadão de Jesus e do Espírito Santo na nossa caravana. Mergulhando o povo e batizando pessoas nas águas que foram para o batismo. Quando nós olhamos, tinha uma chinesa no canto assim. Olhando o batismo do pastor e as lágrimas escorriam pela sua face. Aí o padre veio chamar ela. Ela falou que daquele jeito não. Ela queria batizar daquele jeito. O padre ficou nervoso, se estressou e foi embora. Quando eu vi aquele moço que tinha falado italiano, que falou em hebraico. Estava conversando em chinês com aquela mulher. E quando eu vi a chinesa sendo mergulhada no nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Esse cara aí não é qualquer um não. Na volta, eu vi ele conversando em inglês. Quando nós chegamos ali no Rio de Janeiro. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa. O que você faz da vida? Ele falou, aí ele já tinha... Eu tinha celebrado uma santa ceia. Lá no túmulo vazio com todo mundo. E sabia que eu era pastor. Ele falou, pastor Ricardo, né? Pastor Ricardo, deixa eu te falar algo. Eu morava lá do lado de Londrina. Num sítio do lado da cidade de Arapongas. O meu pai, tratorista. Marré, marré. Pensa na miséria. Eu fui teu primeiro calçado com 14 anos de idade. Que um primo meu de Curitiba me deu. Ainda era furado. Eu tinha tudo para dar errado na vida. Eu tinha tudo para ser produto do meio. Eu tinha tudo para ser mais um. Preste atenção. Deus não tem filho predileto. Deus ama todos. Mas quando Deus encontra alguém. Decidido em fazer a sua história. Decidido a agir como poucos estão agindo. Irmãos, por que que nós chegamos numa cidade. E a maior igreja daquela cidade. A mais forte. A mais saudável. A que mais dá comida para os pobres. É Batista. Você vai para outra cidade. É a Quadrangular. Você vai para outra cidade. É a Brasil para Cristo. Outra cidade é a Assembleia de Deus. Outra cidade é uma comunidade. Chega aqui em Itapema. Casa do Oleiro. Chega lá em Londrina. Reviver. Por que que essas coisas acontecem? Porque Deus não está nem aí pela placa, meu irmão. Se fosse uma unção sobre a Batista. Quer dizer. Em todos os lugares. A Batista estaria bombando. Mas Deus não tem compromisso com placa. Deus tem compromisso com profeta. Deus tem compromisso com povo. E Deus tem propósitos para estabelecer. No povo. Através dos profetas. Pessoas que decidiram. Infelizmente o nosso amigo. Que Deus tenha misericórdia. Tales Roberto. Pisou na bola. Porque ele pegou a minha frase. De 20 anos. Temos que ser acima da média. Ele se tornou alguém abaixo da média. Porque a Bíblia diz que. Aquele. Aquele. Que se considera acima dos demais. Ele deve servir. Ele deve servir. Os demais. Ele deve se colocar como servo dos demais. Ele vai considerar o outro superior. A si mesmo. Foi o que Paulo falou aos coríntios. Aí ele contou assim. Ricardo. Eu fui morar em Curitiba com 15 anos de idade. Eu não tinha estudo. Meu tio fez a minha matrícula. Num colégio estadual. Lá em Curitiba. E aí eu fiquei esperando a oportunidade de um trabalho em Curitiba. Aí de repente apareceu a oportunidade de trabalhar na Bosch. Sabe fazer o que? Carregar a bobina. De um setor para o outro. Então colocava as bobinas nas caixinhas. Colocava no carrinho. Eu levava para o outro lado da fábrica que ia para a exportação. Para o México. Bobina de variante. De Brasília. De Fusca. Um belo dia. Eu peguei aquele carrinho. Com muito amor. Com muito capricho. Com 16 anos de idade. E eu fui empurrando aquele carrinho no corredor. Levando para o outro setor. Quando eu entrei num corredor. Eu vi um papel de bala caído no chão. Escute isso aqui. Quando eu vi aquele papel de bala veio assim na minha mente. Como pode? Uma empresa tão renomada como a Bosch. Um piso tão bonito. Uma empresa internacional. E alguém vim chupar bala na hora do trabalho e ainda jogar o papel no corredor. Eu peguei aquele papel e eu coloquei no meu bolso. E eu falei a hora que eu encontrar o lixo. Eu vou jogar no lixo. Porque o papelzinho da bala tem que ser jogado no lixo. Só que quando ele abaixou para pegar o papelzinho. Para jogar no lixo. Um camarada de terno e gravata. Muito bonito assim como o pastor Ademir. Ia passando naquele corredor. Ali estava o presidente da Bosch dando uma volta dentro da empresa. E quando ele viu aquele moço de 16 anos parando no carrinho. Ele pensou assim. Eu vou projetar esse moço. Eu preciso de pessoas do meu lado desse jeito. Você que tem o seu próprio negócio aqui. Você que é comerciante, empresário. Tem um consultório, tem funcionário. Nós estamos numa crise muito maior do que política. E financeira e econômica. Nós estamos numa crise de pessoas qualificadas. E com o coração decidido para fazer o seu melhor. Estamos em crise na igreja. Estamos em crise nas empresas, nos negócios. E aquele moço. Continuou andando. O camarada alcançou ele. Falou assim. Qual o seu nome? Quando você chegar lá na sua sessão. Fala para o teu gerente. O teu superior. Levar você no escritório de tal pessoa. E quando ele chegou. Ele contou para o seu superior. E o superior falou. Não, você está brincando. Eu nunca fui no escritório dele. Não, ele me pediu para o senhor levar eu lá. Então vamos. Quando chegou lá. Olha só o que o camarada disse. Eu estou te promovendo você de cargo hoje. Porque um funcionário nesse nível. É porque tem um gerente bom sobre ele. E eu estou. Eu quero conhecer os pais desse menino. Eu quero pagar a faculdade para esse menino. E eu quero fazer desse menino. Um executivo internacional da Bosch. E esse moço. Que estava falando em vários idiomas. É porque ele anda o Brasil e o mundo. Representando a Bosch. Negociando os produtos. E falando daquele empreendimento. Tendo um salário entre 70 até 150 mil reais. Dependendo do mês. Um menino que foi colocar o primeiro calçado com 15 anos. Deus não tem filho predileto. Mas quando o céu encontra pessoas diferenciadas. Acontece algo sobrenatural. Se tem esse telão aqui hoje. Se esse ambiente está iluminado. É porque um dia um moço chamado Thomas Edison. Ele decidiu fazer. Tentar mil vezes. Para inventar a primeira lâmpada. Mil tentativas ele fez a lâmpada. Chamou o funcionário dele. E falou. Pegue essa lâmpada. Coloca ela no almoxarifado. Porque nós vamos ficar milionário com essa invenção. O moço pegou a lâmpada. Quando ele subiu os degraus. Da escada. Para ir até o almoxarifado. Ele tropeçou. Ele caiu. E ele quebrou. Aquela lâmpada. Tomaz Edison chamou ele. Ele disse assim. Faltou profissionalismo. Faltou dedicação. Volte para o teu serviço. Porque eu vou voltar para o meu projeto. Ele fez mais mil tentativas. E ele inventou uma lâmpada melhor do que a primeira. E esse homem. Deu uma demonstração do que é perdão verdadeiro. Ele chamou a mesma pessoa. E falou. Não faça como da primeira vez. Pegue essa lâmpada. E guarda aonde havíamos combinado. Quem perdoa de verdade. Dá oportunidade ao que errou. Provar. Que ele mudou. Senão não tem perdão. O perdão genuíno. Gera oportunidade. Para a pessoa provar que ela mudou. Se nós estamos aqui hoje. É por causa da decisão deste povo. Homem. Quando eu tinha 10 anos. Eu ficava pensando. Por que 14 bis? Por que não é 15? Não é 18? É que o camarada tentou 14 vezes. Até o bichinho decolar. Pessoas que decidiram. Irmãos. Se no mundo secular. Pessoas fizeram grandes histórias. Por que que nós que servimos a Deus. Vamos ficar para trás? Por que que nós que somos filhos do Todo Poderoso. Vamos comer das migalhas que caem da mesa? Pega a sua Bíblia aí. Abra em Ruth. Ruth capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo. 15. Diz assim. Rute capítulo 1. Versículo 15. Por isso disse Noemi. Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse porém Ruth. Não me instes para que eu te abandone. E deixe de seguir-te. Porque aonde quer que fores irei eu. E aonde quer que pousares ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17. Onde quer que morreres morrerei eu. E eu. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. E outro tanto. Se outra coisa que não seja a morte. Me separar de ti. A história de Noemi. Tem tudo a ver com essas histórias que eu contei. A minha mãe quando estava grávida. O médico disse assim. Olha. Ou é a senhora que vai sobreviver. Ou é o seu filho. E minha mãe não tinha um conhecimento de Deus. E ela disse o seguinte. Se Deus tem um plano. Nós dois vamos sobreviver. O dia que o padre João Pires chamou minha mãe. Porque minha mãe tinha dito para ele que os crentes tinham feito uma lavagem cerebral na minha cabeça. E ele conversou comigo meia hora. Chamou minha mãe e falou. Dona Alzira depois de meia hora conversando com o menino. É mais fácil a senhora vir a crente e acompanhar ele do que ele voltar a ser católico com a senhora. Deixa o menino. O padre profetizou. Deus usou ele. E minha mãe hoje é pastora conosco lá na igreja. A decisão é sua. Se você vai ser mais um. Ou se você vai ser um diferencial. Ruth tinha tudo para ser mais uma. Olha o cenário. Nos dias de Elimeleque. Na terra de Belém. Houve fome. Belém significa a casa do pão. Mas nos dias de Elimeleque houve muita fome. Quando Elimeleque viu que havia muita fome em Belém. Ele pegou Noemi a sua mulher. Pegou. Os seus dois filhos. Quilion e Malon. Arrumou as suas malas. E partiram para a terra de Moab. Por quê? Porque houve uma notícia. Que na terra de Moab havia prosperidade. Na terra de Moab. O que se plantava se colhia. Não havia fome. Esse homem se estabeleceu em Moab. Começou a trabalhar. Sonhando. Mas ele havia saído do propósito de Deus. Deixa eu falar algo para você. A bênção não está nem em Moab. Nem em Belém. A bênção não está nem em Londrina. E nem em Itapema. A bênção está dentro de você. Não será vós quem correrá atrás da minha bênção. Disse Moisés. Mas a minha bênção correrá atrás de vós. E te alcançará. O segredo é você. O projeto de Deus é com você. Ele meleca e saíra do propósito de Deus. Ele saiu da vontade genuína de Deus. E na terra de Moab. A Bíblia diz que ele morreu. A Bíblia não dá muitos detalhes da sua morte. Mas ele morreu. E agora que Leão e Malon. Juntamente com a sua mãe. Continua a trabalhar para defender o pão na terra de Moab. Uma terra que não era a terra deles. Não era o lugar de origem. Não era a sua raiz. Não era os seus lugares. Os seus inícios de vida. O tempo passou. E a Bíblia diz que Kilion e Malon se casaram. Um se casou com Orfa. E o outro se casou com Ruth. Passou-se o tempo. E a Bíblia diz que Kilion e Malon também morreram. E agora ficou Noemi. A hebreia. Com as duas Moabitas. Orfa e Ruth. Então Noemi promove uma reunião. E diz o seguinte. Eu estou amarga. Os meus dias são maus. Decidi voltar para a minha terra. Nessa época. O rei do palácio. O homem que era detentor. Detentor de toda riqueza e prosperidade. Em Belém e região. Era um homem por nome de Boaz. E ela disse. Eu vou voltar para a minha terra. Porque lá ele sendo meu parente. Pela lei. Ele tem que me assumir. Porque eu sou viúva. Ele tem que me dar comida. Então estarei retornando para a minha terra. Não tenho mais filho. Não vou me casar. Vocês duas são Moabitas. São novas. E eu estou liberando vocês para prosseguirem a vida de vocês. Lutarem. Lutarem. Se casarem. Reconstruirem a vida de vocês. Naquele momento. A Bíblia diz que Orfa diz o seguinte. Minha sogra. Foi muito bom enquanto durou. Mas estou pegando a minha malinha. E estou indo embora. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia nunca mais fala de Orfa. Por que ela foi medíocre. Por que ela não valorizou a sua sogra. Por que ela não pagou o preço que tinha que ser pago. Por que ela fugiu do propósito. Deus estava dando uma grande oportunidade. Lut não. Lut olhou para a sua sogra e disse o seguinte. O teu Deus é o meu Deus. Eu sou Moabita. Eu adorava deuses estranhos. Eu me curvava perante as imagens de escultura. Mas o seu filho. O seu marido. Com todos os defeitos que eles tinham. Eles me ensinaram o caminho do céu. Então o teu Deus é o meu Deus. Automaticamente. Então nós não somos um povo hebreu. Ou um povo de Moab. Nós somos cidadão do céu. Então o teu povo também é o meu povo. Para onde tu fores irei eu também. Naquele momento irmãos. Ruti está tendo uma atitude acima da média. Quando eu tinha nove anos de idade. Eu xinguei a minha avó. Porque meu pai viajou com a minha mãe. Meu pai caminhoneiro. E aí minha avó fez um arrozinho com ovo. Eu chutei as panelas. Com nove anos de idade. Eu estava bravo. Porque meu pai tinha dado um dinheiro para mim. Numa padaria. Comprar pão. E ele tinha me dado cerca de vinte reais. E a mulher havia dado um troco. Como se eu tivesse dado cinquenta reais. Eu levei o pão para casa. Devolvei o troco dos vinte para o meu pai. Fiquei com os trinta no meu bolso. Nove anos de idade. Já ladrãozinho. Pode falar essas coisas, né pastor? Pode, pode. Não tem problema. A polícia não está aqui hoje. Passou. Meu pai chegou de viagem. E ele disse. Por que você não me pediu dinheiro? Essa quinzena. Para comprar o lanche lá na escola. E eu fui enrolar ele. Ele falou. Ricardo, conta a verdade. Onde você arrumou dinheiro? Não, pai. Sabe como é que é? Onde você arrumou dinheiro? E eu contei a história. Meu pai pegou como se fosse hoje trinta reais. E me mandou eu ir lá na padaria. E devolver o troco para a moça. Ele falou. Nunca toque naquilo que não é teu. Deixa eu falar algo para você. Adão tocou naquele fruto. Aquele fruto era o dízimo. Aquele fruto era o reino de Deus. Quando Adão tocou. Ele foi expulso do paraíso. Contrapartida José. Ele podia dormir até na cama de faraó. Ele só não podia deitar com a mulher de faraó. José foi firme até as últimas circunstâncias. Não cedeu para a pombagíria. Não cedeu para o pecado. Não cedeu para o adultério. Não tocou onde não podia tocar. E diz a Bíblia que ele se tornou governador do Egito. Pessoas medíocres não vão chegar. Eles podem até ter a aparência de prosperidade. Mas a casa cai. O que adiantou tanta coisa? E aí depois ser preso. Como deputado lá de Londrina. O que adiantou tanto glamour? A prosperidade que nós construímos no diabo ou no pecado é momentâneo e é passageiro. Mas a prosperidade que nós construímos em Deus. Pela obediência, pela integridade, pela boa administração e pelo amor à obra de Deus e a família. É permanente, é eterno, é celestial, é duradouro e abençoa outros. A Bíblia nunca mais falou em orfã. Eu pedi perdão para aquela moça. Cheguei em casa, meu pai falou. Nunca mais faça isso. Depois de três dias eu pensei que estava tudo acertado. Ele me chamou numa salinha lá e chegou o rei. Depois de três dias ele me deu uma surra. E eu nunca mais esqueci dessa surra. Nunca mais. Isso foi uma benção porque essa surra hoje me faz pastorear com excelência sem colocar a mão no gasofiláceo. Eu aprendi isso. E aí a minha avó, eu estava com raiva, nervoso. E aí não tinha lá a carne, só o zoiudo do ovo frito. E eu chutei as panelas, briguei com a minha avó, a dona Maria. E ela olhou para mim e disse assim, Ricardo, você além de ser a cara do satanás. Falei, credo vó. Era eu e meu irmão. Ela chamava meu irmão de cão branco e eu de cão preto. De tanto que nós perturbávamos a velhinha. Batizei minha avó agora. 85 anos de idade. Batizamos ela nas águas. Que coisa linda, irmãos. Tem dinheiro que pague um negócio desse. Aí minha avó olhou e falou assim, Você além de ser a cara do satanás, Ricardo. Você é um ordinário. Eu fiquei com aquilo na minha mente. Eu sou ordinário. Você sabe o que é ordinário? Uma reunião ordinária. Estou na média. Faço parte. A minha avó falou, se você não mudar, não parar de falar palavrão. Se você não aprender a dar valor na vida, você vai morrer como um ordinário. Louvado seja Deus que Jesus me alcançou, irmãos. Não sou perfeito. Mas eu aprendi que é possível em Deus você se tornar alguém extraordinário. Alguém acima da média. Alguém diferente dos demais. Deus não tem filho predileto. Mas Deus está olhando para esta cidade e está querendo te encontrar. Deus está olhando para esta cidade e está querendo te promover. Deus está querendo te usar. Deus está querendo fazer o pastor Ademir e a pastora Raquel ter três, quatro cultos aqui no domingo. Deus está querendo isso. Deus está contando com você. Deus está querendo levantar você. Deus está levantando você. Deus está procurando você. Deus está te querendo por completo. Deus está querendo. Deus está querendo. Nunca mais a Bíblia falou em orfa. Ruth acompanhou Noemi até Belém. Quando eles chegaram em Belém A Bíblia diz que Vou aqui contextualizar Noemi tem idade avançada Não pode trabalhar, não pode pegar peso Ruth Foi lá tirar uma foto Fez o seu currículo bonito E foi lá no palácio Olha eu sou lá de Moab Sou uma estrangeira E eu gostaria De uma oportunidade de trabalho Pegar o currículo dela Quando ler o currículo dela Essa moça aqui não tem nada Não tem nada Como muitos de vocês aqui Pega tua história de vida Não tem nada Quem sabe é o segundo casamento Terceiro, tragédia Uma vida cheia de derrota Sua família olha pra você e diz Ele não já deu o que tinha que dar Mas Deus nesta noite Me usa pra dizer Que Ele olha pra você E Ele manda eu te dizer Que ainda dá tempo Depende apenas de você Depende apenas de você A decisão é tua A decisão é tua A decisão é tua Não importa o teu sobrenome Não importa o teu passado Não importa Importa a decisão que você vai tomar hoje Pastor a vida já está na bênção Vai ser muito melhor É hora de você subir o próximo degrau O comodismo Nos leva a inércia Mata o nosso ministério A nossa fé Nós não recebemos Um espírito de covardia Ser caranguejo Andar mais pra trás do que pra frente Nós somos chamados pra avançar Pra crescer Pra multiplicar Pra ganhar alma Pra libertar os oprimidos Pra ganhar dinheiro Pra ajudar o pobre Pra estabelecer o reino de Deus Pra fazer a diferença na cidade Deus não tem filho predileto Ele ama a todos Mas quando Ele encontra alguém diferenciado Ele estabelece um pacto e uma aliança Pra fazer uma coisa que ainda não foi feita Deixa eu falar algo pra você Um dos poucos programas da Globo que presta É o Globo Repórter Lá dia de sexta-feira Tem uns programas bacanas, legais Eles mergulham No Pacífico, no Índio No Atlântico E aí eles descobrem peixes Espécies de peixes Que nunca foram descobertos Agora por quê? Porque eles mergulharam A igreja por muitos anos Cantou Eu navegarei Eu navegarei Acabou gente Acabou Toca aí no teu irmão e diga Acabou 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 Nós já navegamos tudo Que tinha que navegar É hora da igreja mergulhar É hora da igreja mergulhar É hora da igreja ir Nas águas mais profundas Esse dia disseram assim Pastor Antigamente parecia que Fazia os cultos Manifestava um monte de demônio No culto Parece que acabou isso agora Eu falei não É que a igreja descobriu Quem ela é Antigamente ficava cantando Corim Cutucando o bicho E brigando com o capeta A igreja agora acordou A igreja agora está adorando O pai em espírito e em verdade E Deus habita no meio dos louvores E aonde Deus está O mal não pode ficar Então a noiva de Cristo Começa a celebrar Começa a enaltecer O Todo-Poderoso Começa a oferecer culto pra ele Os demônios vão embora Eles não podem ficar A depressão sai A doença sai Aí vem a palavra E penetra o fundo da nossa alma E a palavra nos liberta Pro completo E aí nós somos transformados A igreja está aprendendo Que o culto não é pra nós O culto é pra Deus A irmãzinha chegou e falou Pastor Ricardo Não gostei do louvor hoje Eu falei Mas quem disse que o louvor foi pra senhora Aqui nós não cantamos pra senhora Quem canta pra senhora É Roberto Carlos Tim Maia Caetano Veloso Agora até o Tales Roberto Canta pra senhora Aqui nós cantamos pra Jesus Fazemos culto pra ele E quando nós cultuamos ele O mundo espiritual é aberto Então ele vem E quando ele chega Aí meu irmão Você é curado Você é transformado Deus te abençoa Deus salva Aquela pessoa que você Já não tem mais esperança De ser alcançado Deus alcança E quando você menos esperar Ele estará entrando Por aquela porta ali E você vai falar Mas ele Estava morrendo na cocaína Na prostituição Ele que já tinha virado a casaca É ele É essa pessoa da tua família Jesus não desistiu dele Deus não desistiu dela Eles vão se converter O evangelho Volte a sonhar Volte a acreditar Faça tua história Aí disseram assim Ruth Lá no palácio do rei Não vai dar pra você trabalhar não Lá só trabalha a hebreia Você é moabita Qual que é o teu currículo Eu tenho irmão lá na igreja Que fala Fume, vortemo E entrega 5 mil de dízimo por mês É bom estudar Se preparar Mas tem alguns aqui Que não tiveram oportunidade Teve alguns aqui Que não tiveram essa oportunidade E aí você acha Que o sucesso Não é pra você É pra você Aleluia É da minha vontade Que todos se salvem E todos cheguem Ao pleno conhecimento De toda a verdade Deus não ama mais esse Do que aquele Sou descendente de italiano Meus avós Vieram de Portugal Meu tio Veio do Japão E aí Pode vir Da onde for Se você Não tomar uma decisão Você vai ser mais um Por que que os grandes Milionários do Brasil Morrem E os filhos Jogam tudo fora De um dia pro outro Sabe por que que tem ônibus Passando aqui na BR Escrito Brasil Sul Você sabe por que que tem ônibus Brasil Sul É Garcia É que a hora que o pai A hora que o pai parou E que os filhos tiveram a oportunidade De dar sequência Numa das maiores frotas De ônibus Da América Latina Eles não quiseram Trampar Meu chapa Eles não quiseram Suar a camisa Queriam repartir Pegar as suas coisinhas Igual o Orfa fez Pegou a sua malinha E partiu E aí cai no esquecimento A casa cai Perde-se fortunas Aí disse Senhor Ruth Só tem uma vaga Pra você Lá na roça Colher espigos É pegar ou largar Quando alguém Quer suar a camisa E quer fazer a sua história Ele não tem dificuldade De começar por baixo Você chegou agora Na igreja Pastor O pessoal me conhece Muito aqui na cidade Minha família é famosa Olha nós temos prédio Aqui pra tudo quanto é lado Meu sobrenome é tal Meu chapa Aqui no reino de Deus Você vai começar Lavando o banheiro Aqui não tem cadeira cativa Escrito o sobrenome Desse ou daquele Aliás Não tem nenhuma cadeira Desse tamanho Pro bispo e o apóstolo Sentar lá no altar Pastor Ademir Milhavá Que tá aqui Como servo de todos Sentando numa mesma cadeira Igual a de todos Não tem ninguém melhor Do que ninguém Todos iguais Para que ele apareça Para que o reino dele Seja estabelecido Esse dia um moço Falou assim Eu sou levita Da casa do senhor Falei Você não é levita não Você é tocador De instrumento Falou que pastor Não sou levita não Levita não é quem Toca a bateria Levita é quem Limpa o chão Da igreja Levita é quem Arruma o cabo De som É quem coloca o instrumento No lugar certo Levita não é só quem canta Levita é quem cuida Da casa do senhor É quem zela Da casa do senhor Agora hoje em dia Irmãos Você pega uma cadeira Quando você menos espera Tomara que essa não tenha Glória a Deus Essa não tem Essa não tem Vem mais uma aqui irmão Essa igreja é muito crente Rapaz Rapaz É o céu aqui É o céu Será que nós fomos arrebatados irmão? Levanta um pouquinho Será que nós já estamos na glória? Ah meu Deus do céu Meu Jesus Vou mostrar a prova do crime Opa um pedaço eu já tirei Olha aí Olha aí Devolve lá meu pastor Coloca lá Isso Fala para o teu irmão assim Eu acredito que não foi você Disseram assim para a Ruth Quer começar lá pela roça Deixa eu falar algo para você Que é novo aqui na igreja Para ter esse prédio aqui Para ter esse povo aqui sentado Para ter essa música que teve aqui hoje Um grande preço foi pago Então dê valor no lugar que você está pisando Comece pela roça Quem quer ser projetado Quem quer ser projetado tem que começar pela roça Tem que criar calo na mão O teu pai pode ter dízimo de cinco, dez mil Ganhar cem, duzentos mil Cem, mil, duzentos mil reais por mês Você tem que aprender a capinar Você tem que aprender a lavar louça A fritar ovo Você tem que aprender Largar esse Facebook Esse WhatsApp E esse celular E essa negociada De manhã, tarde e noite Esse dia eu estava num culto Eu vi que tinha um sentado aqui E o outro do lado de lá E eles conversavam Na hora do culto Um com o outro Pelo menos se fosse assim, né E aí irmão O que você está achando da mensagem hoje? Gostou do louvor? Mas não Coisa que não tem nada a ver Ruth pegou aquele trabalho No outro dia Ruth estava lá Colhendo espigas Final do mês Recebia o pagamento Passava no mercado Na feira Comprava as coisas Ia lá E honrava a sua sogra E deu só É essa É essa É essa Será que Deus pode olhar Para a casa do oleiro hoje Quando ele pensar Em Santa Catarina Quando ele pensar Em Itapema Em meia praia Será que Deus pode dizer É essa É essa É essa Será que quando Deus olhar E precisar de um bom advogado Nesta cidade Ele vai dizer É esse Um bom médico é esse Um bom empresário é esse Deus não tem filho predileto Mas quando Deus encontra Alguém disposto Ele pode ser lá de Moab É com esse que Deus vai estabelecer um projeto Irmãos Para nós terminarmos aqui A Bíblia diz que ela continua ralando e trabalhando Colhendo espigas E não era milho não Viu gente Fica cevada E ela lá Ralando Trabalhando Um belo dia O Boaz acorda animado Lembra daquela história Que eu contei Do dono lá Do presidente da Bosch Que saiu do escritório Para dar uma volta Na sua empresa Eles dizem aí fora Que o gado engorda Com o olho Do dono Tudo certo pastor? Posso continuar? Então beleza É o senhor que manda aqui Aí irmãos Um belo dia Boaz acorda animado Toma um banho caprichado Eu estou aqui contextualizando Amém gente? Amém pessoal? Pessoal lá do fundão Beleza aí gente? Está ligado aí? A irmã Com aquele cabelo poderoso lá Beleza aí irmã? Isso Isso Vocês duas aí Linda Maravilhosas Beleza? Tudo certinho? A gente fala Você linda Maravilhosa A gente Aí elas olharam Para outra Já pensou Falar lindo Maravilhoso Você olhar para ele É hora de você acreditar Que você é lindo Maravilhoso Feio é o satanás É hora de você acreditar Que você não é pobre Você é filho Do todo poderoso Olha de você acreditar E vai começar E vai começar os melhores dias Da sua vida É hora de você acreditar Que aquela área Do teu casamento Que você acha que não tem jeito Chegou a hora De haver um ajuste Aquela doença Que leva você A sentir dores E há anos Você não consegue ser curado Chegou a hora Da sua cura Chegou a hora Do seu milagre Esta é a noite É o dia É a hora Da decisão É a hora De recomeçar É a hora Do senhor Viver os melhores Dias da sua vida É a hora É a hora De ele preencher Toda e qualquer Solidão Do teu coração É a hora De ele estabelecer Um novo projeto Na sua vida O Boá sai Do seu palácio E ele vai dar Uma volta Aonde ele foi Lá na plantação Aonde a Ruth Estava trabalhando E aí ele começa A andar Observando Os trabalhadores De repente Ele chega Num lugar Pastor Ademir E aí ele vê A Rutinha Gente Lembrou da novela Agora Ele viu A Rutinha Trabalhando Uma moça Bonita Nova Colhendo Espigas Aí ele perguntou Leia o capítulo 2 3 e 4 De Rut Leva como tarefa Da casa Eu estou aqui Contextualizando Para você compreender De uma forma Bem prática Aplicativa No seu dia a dia No seu cotidiano E aí ele perguntou Quem é essa? E aí disseram Essa é aquela moabita Dentro da cultura Quem tinha que levar Comida Para Ruth Para Noemi Não era Ruth Era o próprio Boaz Porque ele era o parente Ela ficou viúva Ele que tem que colocar Comida na mesa Aí disseram Mais ou menos assim Ô Boaz Ela sendo uma moabita Ralando todos os dias Para fazer aquilo Que era obrigação sua A Bíblia diz Que ele convoca Ela Para dentro Do palácio Ela é promovida Ela é promovida Como é que é o teu nome Filho? Como é que é o teu nome? Hã? Herbert É isso? O teu cabelo É bonito O teu tupete É bonito O teu tênis É bonito O teu relógio É bonito A tua A tua Brusa É bonita Se o teu coração For bonito Você está sozinho Aqui hoje? Você está com quem aqui? Com ela? Quem é ela? Sua avó? Você pede bênção Para ela Quando você vê ela? Não, não foge da raia não Pede ou não pede? Não pede, né? É melhor ser sincero, filho Toda vez que eu Vou contar uma mentira Eu só me lasco Capeta pega a gente Na curva Então, ó Tem que te encontrar A avó E fazer assim, ó Pensa, avó Pega aqui, vó Deus abençoe Porque esse dia Uma menininha lá na igreja Eu falei Você tem Chamando teu pai de você Não, eu fui chamar ele de senhor Ele falou que o senhor está no céu Você está vendo a cultura Da mente do pai? O desrespeito O pedir bênção Vai promovendo você E hoje você está aqui Mas você tem quantos anos? Quinze Daqui cinco Daqui cinco Daqui sete Daqui dez anos A hora que o pastor A hora que o pastor Ademir subir Você pode subir junto com ele Não nesse altar Viu pastor? Não nesse altar Porque daqui dez anos Não dá pra ficar aqui nesse altar O lugar que Deus preparou O lugar que Deus preparou é muito maior As portas que Deus Vão abrir É muito maior Depende de você É você que decide Se você vai ser mais um Ou se você vai cursar faculdade Se você vai ser um homem de Deus Se você não vai se ceder ao pecado Se você não vai frequentar motel Se você não vai se corromper com as meninas Se você vai ser um menino santo A decisão é tua É com você É você que decide Ela foi trabalhar Agora pro rei Aí ela contou a notícia Noemi Tô trabalhando pertinho do rei Fui promovida Meu salário aumentou Olha o conselho de Noemi Quando o rei se deitar Já que agora você está trabalhando Pertinho dele Quando o rei se deitar Você vai por detrás dele Vem cá filho Vem cá Vem cá Vem cá Deita aqui um pouquinho Deita aqui Pode né pastor Demir O rei não deitou desse jeito não filho Vai deitar feio lá no seu Volta lá Arruma bonito Isso Vira de ladinho Isso Pra não roncar Noemi falou assim Ruth Quando ele se deitar Vai por detrás dele Faz uma massagem No tornozelo dele Ô irmã Faz uma massagem nele hoje Ô irmão Faz uma massagem Nela hoje Não chama mais ela Do que você chama não Para de maltratar ela Dá carinho pra ela Dê carinho pra ele Irmãos Quando o Boaz Vem cá Boaz Quando o Boaz acorda O cara não tem esposa Rolou 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 uma química Olha o que o rei Falou pra ela Ô Ruth Eu sou muito mais velho Do que você Faz o seguinte Vê se você se casa Com alguém Se de tudo Não der nada Na verdade Boaz Já tinha virado Até o olhinho Irmãos O zoinho Ele já tinha Agamado nela Se não der nada Certo Venha Os dois Se casaram Dormiram Tiveram Relação Nasceu um menino Fica aqui Vocês lembram O nome dele? Obed Obed Cresceu E se casou Se deitou Com a sua esposa E nasceu um menino Vocês se lembram Do nome dele? Gessé Capítulo 11 De Isaías E do trono De Gessé Frutificou Uma raiz Quem era Essa raiz? É aquela Que o Bartimeu Que o senhor pregou Lá em Foz do Iguaçu Quando ele Clamou Filho de Davi Tinha vários Jesus Naquela época Ô Jesus Ô Jesus O povo da multidão Chamava ele Jesus de Nazaré Então olha só Uns chamam de Jesus Outros chamam de Jesus De Nazaré Só o cego Chamou ele De filho de Davi Ele tocou Em toda geração Deus escolheu Uma prostituta Chamada Raabe Que decidiu Se converter a Deus E proteger o reinado Do Senhor Essa mulher José faz parte Da genealogia Ruti Tinha tudo Para ser mais uma Esquecida Na história Mas ela decidiu Ser acima da média Uma Moabita Gerou De Davi 14 gerações Vem José Vem Maria E vem o Salvador Da humanidade Naqueles dias Naqueles dias de sofrimento Tudo isso é muito pequeno Perante o que Deus Vai fazer na sua vida É um novo tempo Para a tua história É um novo momento Para o Senhor É uma questão De decisão Se coloque em pé Se coloque em pé Se coloque em pé Oh 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 Espírito Santo Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Oh Te queremos Papai Te queremos Papai Te queremos Papai Oh Oh Por inteiro Oh Faço tudo Mas vem novamente Levante as suas mãos Mais alto que você puder A minha ardente Essa é a tua hora Esse é o teu dia Esse é o teu momento Eu peço que Tua presença Aumente Vem Senhor Espírito Santo A vida dentro de você Se eu passar pelo fogo Não temerei Na tua fumaça de glória Eu entrarei Longe do Santo Dos Santos Espírito Santo Não sei mais viver Eu 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 Obrigado.